Dr. Green, estamos aí para mais uma volta no glorioso Nordschleife. Eu tenho que aprender a falar o alemão direito, porque senão alguém aqui em casa vai bater em mim. Hoje vocês estão vendo aí na tela o nosso Mini Cooper S, esse magnífico verde Bridge Racing, essa cor clássica da Mini. Opa, estou no botão errado, errou! E vamos dar mais uma volta. O Mini Cooper S, na verdade, ele é um dos modelos de entrada da Mini. Eu estou querendo comparar os tempos com o tempo de volta de verdade dos pilotos, e eu não achei para o Mini Cooper S só para o John Cooper Works. É 8h34, se não me engano, esse com certeza vai ser mais lento, mas eu espero aí um 9h30, mais ou menos, algo por aí. Depois do que aconteceu com o Dorjão na quarta-feira, vamos aí com um carro com uma dirigibilidade bem mais tranquila. Carro de tração dianteira, com menos potência, um maixão também, um carro moderno, então vamos para a expectativa de que a gente pelo menos consiga se manter na pista. E aí, durante a semana também, eu estive conversando com o pessoal que está acompanhando o canal, e me questionaram do 500 ter feito acima de 10 minutos. Como eu falei lá no vídeo, é o 500 loud, né, o motor. Eu coloquei a mesma potência do nosso motor aqui, 1.4, o GER do Brasil. No jogo, ele originalmente tem 66, na verdade, que é o 1.2 lá da Europa. Mas o pessoal me desafiou aí a baixar de 10 minutos com o 5-800. Eu acho que virou 10-18, né, a volta do 5-800. Mas, desafio é desafio, vamos tentar com certeza dar um pouco mais de tempo para trazer mais alguns carros, também para não ficar sempre com o mesmo carro, porque eu acho que vai demorar para eu conseguir baixar dos 10 minutos. Mas, com certeza, vamos sentar, de repente, uma vez por mês. Tentar trazer o 5-800 de novo. E se a gente baixa, baixa dos 10 minutos. 18 segundos é bastante coisa. Mesmo a volta sendo uma volta bastante longa. Vamos ver. Tem o mini por enquanto aqui, tudo sob controle. Agora aqui é o primeiro lugar onde eu sempre faço minhas barbeiragens. Dá uma soltadinha aqui. Vou pegar uma zebra. E dessa vez... Sem rodar, para quem lembra, na quarta-feira, o Dorjean... Rodopiou nessa curva aí. É, outra coisa que eu pretendo também é começar a praticar meu alemão aqui e aprender o nome das 37 curvas aqui do Nord Life. Eu confesso, não sei nenhuma, mas aí vamos tentar trazer o vídeo pelo menos. É, outra coisa que eu vou fazer. É, outra coisa que eu vou fazer. É, outra coisa que eu vou fazer. Vou fazer um vídeo pelo menos começar uma a uma e para a gente ir aprendendo, aprendendo junto todas as curvas. E esse circuito de pouco mais de 20 km no traçado do Inferno Verde. É, para quem está acompanhando as notícias, a Fórmula 1 esse ano vai voltar para Nürburgring. Mas, naturalmente, não é nesse traçado, né? É um traçado de 5 km e pouco. Ele até compartilha alguns pedaços, eu acho, mas... Não usa... Não usa todos os 20 km. Opa, está querendo fugir. Fica, fica. Até voltando a falar do 580, esse tempo de volta aqui vai ser importante até para a gente ver quando a gente trouxer o 580 Abarth. Esse carro tem 167 cavalos, se não me engano, que é bem próximo à cavalaria do Abarth. É... Então, eu acho que vai ser uma briga boa pelo tempo entre esses dois carros. O 580 Abarth. Eu sou suspeito para falar, eu adoro o 580, mas eu acho que o 580 vai levar um pouquinho nessa coisa. Abuso demais. Eu acho que ele vai levar um pouquinho de vantagem, mas vamos ver. Na minha pouca experiência de pista com o Sander RS aqui no autódromo de Curitiba, o Abarth eu não andava nem perto dele, apesar de depois que eu fiquei sabendo que ele não era totalmente original, mas tudo bem. Agora, o Mini Cooper S tinha um, inclusive, um verde British Racing, que deu uma briga boa na pista. Assim, a gente trocou posições algumas vezes. Foi bem legal, assim, então... O pessoal me pergunta muito do Sandero RS, anda junto aqui do Mini Cooper. 1.6 turbo, né, contra o 2.0 do aspirado do Sandero. Agora, uma coisa que não dá para comparar, esse acabamento, esse interior do Mini Cooper, é bem... É controverso, né? Tem gente que odeia essa bolotona no meio do painel aí, mas eu acho sensacional. O pessoal tá meio quieto no chat aí, mas a todos que estão nos assistindo aí, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam gostando. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, mas é impressionante, como assim? A atração dianteira, naturalmente, aí 40 anos de evolução. Há um carro muito mais na mão do que o YouTube Challenger que a gente usa na quarta-feira. E aí, Alex? É, essa pista é realmente... É incrível, né? Não é à toa que... Se eu procurar vídeo na internet, aí o que mais tem é o Nervurginho, né? Até hoje, depois eu vou colocar no canal de mandar um vídeo... Até meio antigo o vídeo. Mas é um vídeo bem legal das coisas bizarras que o pessoal traz pra Nervurginho, né? Tem um vídeo que tem um cara dirigindo um ônibus. Eu achei sensacional. Passei pela curva do YouTube, dessa vez com certa tranquilidade. E agora que eu reparei que já foi a curva do YouTube, falando em YouTube. Essa vez já foi. Não rodei. Um dojão eu fiz com todo o cuidado. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos pegar a reta. Até essa reta aqui, deve ser uma delícia. Você entra nela, não vê o fim. Vamos passar de 200 aqui, com certeza. Qual a história dos piches? Qual a história é essa, Alexandre? Vou ter que pesquisar também. 204. Sexta marcha, pé embaixo. Uma descidinha pra gente ganhar um pouquinho mais. Ô, graminha, segura. Agora chegando aqui no fim. Última curva. 9, 20, 4, 25. Vamos lá. 9, 27. Muito bom também. 6 sim, aham. Ah, agora eu entendi. Sim, das pichações na pista, né? Sim, tem várias. Aham. Ah, legal. É, eu comparo com os vídeos, assim, até tava vendo um vídeo, o cara essa semana postou a volta dele lá, não lembro de carro o que era, mas é realmente, ah, era uma vanzinha inclusive no carro, é bem diferente até, mas é impressionante, assim, a coisa era de verdade e eu falei, nossa, cara, eu não conheço essa curva, assim, perfeitamente. O trabalho que o pessoal tem na modelagem hoje é realmente incrível. Vocês estão vendo que eu tô ficando pra trás aqui, galera? Mas não se preocupem, o tempo vale da primeira volta, então mesmo que eu tivesse na frente aqui já não faz mais diferença. Eu tô sete segundos atrás, inclusive. É só pra aproveitar esse tempo e pra ouvir o, ou melhor, ler o nosso amigo Alexandre. Aí eu vou rodar agora. Nosso amigo Alexandre falando das pichações. E vocês reparem no vídeo, ah, ó, o mesmo lugar onde eu rodei com o dojo. Se vocês reparem, quando a gente tá dando a volta, realmente várias curvas, várias retas e tudo mais. Tem. Aí, nesse momento, estamos com cinco espectadores. É o nosso recorde aí no terceiro vídeo. Muito obrigado, pessoal, que tá acompanhando a gente aí. Ih, agora eu vou bater, que eu não vi que tinha que feiar. Ah, pá, segurou. Mas, então, é isso aí, galera. Temos mais uma volta. Novo líder no ranking. Depois vocês acompanham lá no Instagram o ranking. Cara, essa versão... Eu comprei o PlayStation, deve fazer em torno de um ano. Eu tô jogando faz mais ou menos um ano. É... O que eu mais joguei foi o 6, né? Antes desse, ainda no PS3. E essa eu tô jogando um pouco mais de um ano, mas... Ainda assim, bem pouco. É... Agora que eu tô conseguindo aqui, graças ao canal, manter uma... Uma regularidade. No canal mesmo é a terceira... A terceira volta ainda, né? Vamos começar. Mas eu gostei muito. Nossa. Eu achei o menu um pouco mais confuso que o dos 6, mas... Os gráficos, as melhorias que eles fizeram no jogo. Ficou bem... Ficou bem legal mesmo. Ó, falando das pichações aqui, a gente pode ver que já começa essa parte do circuito em vários. ... Não. O Furos ainda não. Eu coloquei... Eu peguei agora o Asseto Corsa. É... Aí agora, eu ainda não coloquei para baixar, na verdade, minha experiência é a promoção de inverno aí da PSN. Vou colocar para baixar e tentar comparar. Eu vi que tem poucos carros que batem os dois jogos, mas eu realmente quero comparar tempo com o mesmo carro nos dois jogos. Outro que já está na fila para pegar é o Automobilista. E o Project Cars. O Project Cars eu já tenho, eu tenho um aqui no PlayStation 4. Eu só tenho que confirmar se ele tem NERP aqui mesmo. O Assetto Corsa tem, o Automobilista 2 tem. Esses dois eu quero trazer. O Assetto Corsa. O Forza também está na lista. Para a gente conseguir, às vezes, dá para sentir no tempo se o jogo é mais simples ou não. E aí, sobrinho Bernardo e Arthur, sejam bem-vindos. Chegando aqui já na nossa segunda volta. Hoje, estamos movimentados aqui, seis pessoas já. Muito bom. Muito feliz com o apoio de todos vocês aqui. Aí, aí, aí. Aí, só que você fica olhando para o chat, aí você não vê a curva, né? Que tamanho perigoso. Quando está dirigindo, tem que olhar para a pista. Ah, isso aí. Vamos pegar o gosto pelas... Pelo automobilismo, assim, do tio já cedo, né? Aí é bom. Um negócio que eu estou querendo analisar como faz, hoje a conversa fica aí meio truncada, né? Com a galera no chat e eu falando, eu acho bem estranho. Mas... De repente, você está um canal no Discord, alguma coisa assim. Para que a conversa seja no áudio mesmo. Eu não sei se dá para fazer, se não dá, mas isso a gente vai descobrir. A gente vê que tem bom gosto e é humilde também, né? A gente aqui no Mini Cooper, Tintinco e Tintinco, a Ferrari ainda vai demorar um pouco, né? Porque tem que... Tem que saber, mas... Realmente, carrão. Carrão que logo, logo... A gente vai trazer aqui na pista também para ver. Ó, mais pichações aqui. Bem legal mesmo. Essa pista é cheia de histórias, né? A gente pode ir trazendo aí ao longo. Mas, galera, isso aí, estamos quase terminando a segunda volta aqui. Eu vou começar a me despedir já. Para a gente não se alongar demais, né? E não ficar algo maçante para vocês. Se vocês gostaram aí, Seguem a gente aqui no canal do Twitch. A gente está no YouTube também. Os vídeos, eles... Depois daqui do Twitch, eles vão lá para o YouTube. E se você quer acompanhar o ranking, A gente está postando o ranking lá no... No Instagram. Ó, o Guilherme, aí, seja bem-vindo. Ai, ai, ai. Até me emocionei que o Guilherme conseguiu... Conseguiu entrar hoje. É... E me perdi. Mas... É isso aí, galera. Valeu a força aí. E segunda-feira temos mais. Vamos escolher mais um carro com bastante carinho Para fazer uma volta bem bacana aqui para vocês. Ah, é. Eu bati na curva do YouTube, eu acho, inclusive. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Um bom final de semana para todo mundo. E até segunda-feira. Pou! Ei, beleza. Só mostrar aqui o verde... Bridge Racing. Ei, beleza. Abração, Guilherme. Abração, Alex e... Carlos. Valeu, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.